Vamos lá, gente, então, para mais uma resolução, nossa segunda resolução dessa playlist, né? Mesmo esquema, nós vamos aí ler a questão e fazer a resolução dela, trabalhando com equações fracionárias. Vovó Alena sempre compra 120 balas para distribuir entre certo número de crianças de uma creche. Quando ele fala bem aqui, ó, para distribuir, isso é divisão entre certo número de crianças. Isso é X, nós não sabemos quanto é. Então, a gente sabe que vai ficar 120 dividido por X nesse primeiro momento. 120 dividido por X. Vamos ver em que canto dessa nossa questão essa estrutura aqui vai se encaixar. Este mês, continuando aqui, né? Este mês, a creche está com quatro crianças a mais, ou seja, era X, vai estar aqui com X mais 4 a partir de agora. Por isso, para que todas elas continuassem a ganhar a mesma quantidade de balas, vovó foi visitá-las com 144 balas. A divisão de 120 sobre X tem que ser igual a divisão de 144 sobre X mais 4, porque eles vão ter que ganhar a mesma quantidade de balas a partir de agora. Então, é isso que nós vamos querer descobrir. Quantas crianças estão frequentando a creche a partir desse próximo mês? Nós vamos pegar e fazer uma igualdade entre essas divisões, entre essas proporções novamente. Fazendo aqui nosso cálculo, vamos tirar o nosso MMC e repetir o procedimento que nós estamos fazendo até então. Vai ficar assim, ó, o MMC, a gente já está cansado de saber disso, que é só você pegar a multiplicação entre todos os denominadores diferentes que aparecem. E depois que você organizar isso, você faz o processo de divisão embaixo e multiplicação em cima. Vamos lá. Esse grupo todo dividido por X, o X vai sumir e vai sobrar 120 que multiplica o X mais 4. Aqui, tranquilo. Esse grupo dividido por X mais 4 vai sobrar o X, ou seja, vai ficar 144 vezes o X. O que nós faríamos numa equação fracionária comum? Nós cancelaríamos os nossos denominadores. E a partir de agora, nós vamos fazer o processo da equação normal. Fazendo a distributiva do 120 por X, vai ficar 120X. E do 120 por 4. 120 por 4 vai dar 4 vezes 0, 0, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4, 480. Agora, a gente vai pegar e organizar letras de um lado e números de outro. Vamos deixar o 480 desse lado para a gente não ficar trabalhando com o número negativo. Vai ser igual a 144X menos 120X. Eu passei o 120X para o outro lado aqui, que é justamente para a gente não ficar trabalhando com números negativos. Quando nós fizermos esse cálculo, vai dar 480 desse lado. Nós não vamos mexer nesse valor. Igual. 144 menos 120 vai dar 24X. Vamos isolar o nosso X passando o 24 para o outro lado. Vai ficar 480 sobre 24. Se o 24 está multiplicando, ele passa dividindo. Igual a X desse outro lado. Assim, X vai ser igual a 20. O que significa esse 20? Esse 20 é a quantidade de crianças que foram, que existiam no início. Está aqui, quando tinha 120 balas, 20 crianças aqui. Como nesse mês entrou mais 4, então a nossa resposta, nossa solução, melhor dizendo, vai ser 24 crianças estão frequentando essa creche nesse mês corrente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Dá like, compartilha e acompanhe as outras resoluções. Até a próxima.